Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, vou tocar uma musiquinha aqui bem legal, tá? E depois eu vou dar a dica do groove dela, pra vocês utilizarem, brincar. Tem uma parte dela que você pode tocar o groove direto ou pode improvisar, tá? Fique à vontade, essa música é bem legal. E quem quiser esse play along, tá? Tá? Escreve aí embaixo, tá? Dá um like nesse vídeo aí e escreve aí embaixo. Eu quero esse play along e eu digo a dica aí com onde você pode encontrar esse play along, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá. Esse play along não é meu. Então eu dou a dica lá pro cara, faz cheio de curtida aí, que o play along é muito legal, tá bom? Beleza, galera? Vambora. Deixa eu só botar aqui o clicker pra frente e vamos lá. Ah, já foi. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.